Em termos práticos, o que nós fazemos é selecionar um conjunto de experiências, por exemplo, experiências simples como a do balão, que nós usamos que é mais popular, mesmo para os adultos também, porque eles gostam muito depois de ensinar os netos ou algum familiar mais novo em casa. E o que nós tentamos é que as pessoas tentem perceber a complexidade que está por detrás, por exemplo, do material do balão. O contexto hospitalário e o internamento em si acaba por ser um ambiente, no fundo, estranho às crianças e mesmo aos próprios pais. E a presença de atividades acaba por um bocado abstrair as crianças da situação da doença e, para além disso, ocupar-lhes também um bocado o tempo e eles sentirem que estão, no fundo, acabam por estar um bocadinho ainda ligados à sociedade, porque não estão tão presos e, se não tivermos estas atividades, acaba por ser só o médico, o enfermeiro, os auxiliares. Achas que é importante haver este tipo de atividades aqui para vocês, para os mais novos? Claro, porque eu estou feliz, estou feliz e eu gosto muito daqui. Fazem-te sentir bem estas atividades? Qualquer projeto de animação num serviço de pediatria é muito importante, para as crianças, para os pais e também para os profissionais. Portanto, a rotina aqui é muito pesada e todas as atividades que quebrem a rotina e tragam alguma alegria às crianças são importantes. Este projeto é particularmente importante porque é uma atividade que promove a divulgação da ciência. É importante aproximar os profissionais do público em geral. Isto, neste caso, os cientistas, aproximam os cientistas, mas nós acreditamos que é importante em todas as profissões isso acontecer. Nós falarmos uma linguagem que seja fácil de entender para as outras pessoas perceberem aquilo que nós fazemos. Obrigado. 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 Obrigada. Obrigado. Obrigado.